A APM prossegue no combate aos crimes que envolvem desordens no trânsito de Manhoaçu e região. O tenente Tiago Silva destaca o que é considerado crime nesse sentido e o intuito das ações. A questão das desordens no trânsito não são inerentes somente a Manhoaçu, que é a nossa cidade polo, mas todas as cidades, inclusive as cidades pequenas, têm sofrido com essa questão das desordens no trânsito, sobretudo motocicletas que causam perturbação do sossego alheio, com escapamentos barulhentos, motocicletas que estão infringindo a lei, inclusive até entregadores. A gente aproveita a oportunidade para salientar os comerciantes que talvez terceirizam esse trabalho, que tenham esse filtro, porque, querendo ou não, é o nome da empresa dele que está ali, por mais que ele esteja terceirizando esse trabalho, e vai causar um incômodo para toda a coletividade. Então, é um clamor que vem enxergando a Polícia Militar, talvez o principal alvo de reclamações da população, conforme eu disse, não inerente somente a Manhoaçu, mas também de cidades pequenas, sejam as perturbações no trânsito. Então, diante disso, o comandante do 11º Batalhão editou uma norma específica, válida a partir de janeiro desse ano, desse mês, e teremos metas de cumprimento dessas operações em todos os níveis, sejam companhias, pelotões ou destacamentos nas cidades menores, todos darão a sua cota de contribuição em termos de intensificarmos a fiscalização de desordens no trânsito. Manobras, manobras perigosas na via pública, o famoso cavalo de pau, seja automóvel, seja motocicletas, é algo que chama muita atenção também, além dos escapamentos barulhentos. Motocicletas que andam sem os retrovisores, que é um equipamento de segurança obrigatório. O uso de álcool, nós temos metas também de fiscalização lei seca, que é uma legislação bastante severa, pesa no bolso, traz consequências para os motoristas, então a gente aproveita esse canal para poder orientar as pessoas também a tomarem esse cuidado, de terem aí o motorista da rodada, se preocuparem de fato com o trânsito, que trânsito é coisa séria, mas às vezes as próprias famílias ficam relegando essa situação. A nossa região é uma região bastante rica, tem a questão da safra, do café, às vezes alguns menores, eles se emancipam no sentido de eles próprios adquirirem a motocicleta e acabam fugindo ao controle dos pais. Então a gente concita também aos pais que façam um acompanhamento mais efetivo dos filhos, porque a gente sabe de diversas situações na nossa região, eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar na Polícia Militar Rodoviária por 10 anos, e não raras vezes a gente vê jovens com as vidas ceifadas precocemente, um sofrimento da família em torno de um corpo ali acidentado, devido a estarem relegando o trânsito, conforme eu falei, não dando a ele a seriedade merecida. O jovem, talvez principalmente o adolescente, por estar em formação, a responsabilidade recai muito mais até mesmo sobre os pais. E o trânsito é tão sério que ele pode trazer consequências penais, administrativas e até da área cível, devido a algum dano causado. Então o trânsito é bastante abrangente e algo bastante sério.